Evangelho de João, capítulo 1, versículo 26, diz assim, Respondeu João, Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E então João deu o seguinte testemunho, Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba, e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água, não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer, e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos, e quando viu Jesus passando, disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. E voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, O que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E respondeu ele, Venham e verão. E então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera, e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou, foi Simão, seu irmão, e lhe disse, Achamos o Messias, isto é, o Cristo. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui reunidos, debaixo da autoridade, do poder, do nome de Jesus, o teu filho. E muito obrigado, pai, porque a gente pode ter ousadia, ousadia de entrar a tua presença, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós. E nessa hora, quando vamos meditar na tua palavra, tanta gente que aqui está. Oh pai, eu quero te pedir, fala individualmente com cada um, que o teu espírito aplique a palavra lida, e que vai ser explicada, de uma maneira, senhor, pessoal. que aquilo que temos, que o Senhor quer, que estejamos vivendo, experimentando, que o Senhor ministre sobre nós. E que esse seja tempo do Senhor, revelarmos a tua presença, e a tua vontade. Fica conosco, pai, é aquilo que oramos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode sentar-se, querido. Há uma pergunta implícita nesse texto, ela não está clara, mas ela está implícita. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É interessante como esta pergunta, tem sido respondida, de muitas maneiras diferentes, ao longo da história. Para os judeus, para alguns dos judeus, do tempo de Jesus, Jesus era mais um rabino. Nesse próprio texto, ele é chamado de rabi. Se fosse numa linguagem coloquial de hoje, seria rabino, que quer dizer mestre, pregador da palavra, e é um dos líderes do judaísmo, que ensina. Mas, para outros judeus, da época de Jesus, Jesus era um rabino herege. Por isso, ele precisava ser morto, pois os seus ensinos eram uma blasfêmia. E, por isso, Jesus foi morto. O julgamento dele foi por causa disso. Essas foram as razões. Outros dos tempos de Jesus, e ao longo da história, viram Jesus como um profeta. Como tantos outros profetas. Por exemplo, Maomé via Jesus como um profeta. E dizia, o profeta é Jesus. Outros veem Jesus hoje como um filósofo, um pensador, alguém que tem verdades morais, que a gente pode ouvir. Mas não necessariamente ser o filho de Deus, o salvador do mundo. Mas, como a Bíblia descreve Jesus? A nossa intenção não é fazer um estudo que vá percorrer a Bíblia toda, porque Jesus é o centro de toda a Bíblia. O Velho Testamento promete a vinda de Jesus. O Novo Testamento fala da vinda de Cristo, dos fatos que aconteceram e promete a volta de Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia. As revelações do Apocalipse, são revelações do Jesus vivo, ressuscitado. Mas, hoje eu gostaria de tentar entender quem é Jesus, à luz da pregação de João Batista. O que que Jesus, ou melhor, o que que João Batista estava ensinando a respeito de Jesus? Quem é Jesus aos olhos do Novo Testamento, do Evangelho de João, da pessoa de João Batista? A primeira resposta que a gente vai encontrar, e é nela que eu vou me fixar nessa manhã, à noite eu vou continuar estudando esse texto, são os versículos 29, 35 e 36, onde diz assim a Palavra de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se, e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos, e quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Para João, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que que isso significa? Cordeiro de Deus era uma figura de linguagem que um judeu facilmente poderia entender, pois ela fazia parte de toda a história de Israel. É uma figura de salvação que vai aparecer pela primeira vez no livro de Gênesis, lá nos primeiros capítulos. Em Gênesis 3, acontece uma tragédia na humanidade. O pecado entra na nossa história. Adão e Eva pecam. E a Bíblia vai dizer que por causa desse pecado, porque a Bíblia sempre vai ensinar isso, que o salário do pecado é a morte, que o pecado tem uma consequência, e a consequência do pecado é a morte, um animalzinho morre. Deus mesmo toma as peles desse animalzinho e faz vestimentas para Adão e Eva. No capítulo 4 do livro de Gênesis, vai aparecer pela primeira vez um culto na Bíblia. E aí nós vamos encontrar dois irmãos celebrando um culto. E de alguma maneira fica implícito nesse texto que Deus já havia revelado a forma de se apresentar a ele. E lembra que eu falei que ninguém podia se apresentar de mãos vazias? E essas mãos vazias tinham a ver com o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E aí então Abel ofereceu uma das suas ovelhas em sacrifício e diz a palavra de Deus que esse sacrifício foi aceito, mas Abel fez do jeito dele e ofereceu o fruto da sua terra, na verdade o melhor da sua terra, mas Deus não aceitou. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. e o Cordeiro de Deus que era um símbolo, não era um animalzinho que tirava o pecado, mas ele estava lá já na história como um símbolo de uma promessa de que um dia Deus providenciaria um meio para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E então aquele Cordeirinho estava lá para ensinar para a gente que isso ia acontecer. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o ensino, esse é o contexto. E aí a gente vai encontrar essa história da salvação sendo explicada ao longo do tempo. E a gente vai encontrar, por exemplo, a história de Abraão e de Isaac. todo judeu conhecia a história de Abraão e Isaac. Todo mundo sabia. E um dia Deus dá uma ordem muito estranha para Abraão. E essa ordem dada para Abraão, ela na verdade era uma prevenção a outro tipo de pecado que estaria acontecendo no meio daquela terra no futuro. E essa ordem era que ele pegasse Isaac e levasse até uma montanha exatamente a mesma montanha onde o templo de Israel seria construído muitos anos no futuro e sacrificasse o seu filho para Deus. Isso era uma prática que acontecia em vários cultos naquela região e Deus abominava essa prática. Por isso ele queria ensinar uma lição para Abraão. Não queria que ele sacrificasse o seu filho. E ele vai então levando o seu filho. O seu filho já era grandinho o suficiente para entender. E o filho vai conversando com o pai e diz assim papai eu estou vendo aqui o cutelo estou vendo aqui a lenha para o fogo mas onde está o cordeiro? E aí Abraão dizia para ele Deus proverá Deus proverá chegam em cima da montanha lembra da história amarram o pai amarra Isaac em cima do altar e ele pergunta onde está o cordeiro? Deus proverá e quando ele levanta o cutelo Deus grita do céu pode parar Abraão eu não quero que você faça isso com o seu filho nem que os seus descendentes nunca mais pensem em fazer isso com os seus filhos tem ali enrolado nos arbustos e preso pelos chifres um cordeiro que eu providenciei você vai colocá-lo sobre o altar no lugar do teu filho um judeu podia entender muito bem o que significa o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque esse cordeiro não pode ser providenciado por nós ele é providência de Deus o Deus que tudo provê prepara aquilo e aquele que vai tirar a nossa condição de pecador e nos vai permitir entrar na presença de Deus e aquele animalzinho então morre no lugar de Isaac não que ele tivesse poder para perdoar os pecados de Isaac mas ele era um símbolo daquilo que Deus providenciaria sabe por quê porque eu e você somos pecadores olha diz para quem está do teu lado pecador agora você escuta pode falar dá o troco pecador não tem uma pessoa na face da terra que não seja pecador e não tem uma pessoa na face da terra que não precise que Jesus seja o cordeiro de Deus que tire o seu pecado não tem jeito não tem jeito cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era alguma coisa que o judeu podia entender por isso na história de Israel tem várias cenas que marcam o sentido disso uma das cenas mais tremendas é a cena de quando os judeus são livres são salvos da escravidão do Egito você lembra da história Moisés anuncia as pragas e a última praga era uma praga terrível era a morte de todo primogênito todo primogênito fosse de animais fosse de pessoas morreria naquela noite pois o anjo do juízo de Deus passaria por sobre a terra é isso que a Bíblia está dizendo esse era o contexto mas Deus deu uma ordem tremenda então assim você vai pegar um cordeiro esse cordeiro vai chamar cordeiro da páscoa você vai sacrificar esse cordeiro vai pegar o sangue desse cordeiro e vai pintar o umbral da porta da sua casa e todo mundo que estiver dentro da casa fazendo a refeição da páscoa em adoração a mim em obediência ao que eu estou ensinando o anjo do juízo vai passar por cima da casa a palavra páscoa na língua hebraica significa saltar pular passar por cima um judeu podia entender o que significava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o cordeiro de Deus que simboliza a páscoa na nossa vida porque quando o sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz do calvário ele lavou o meu coração lavou a minha alma ele deixou dentro de nós uma marca preciosa a marca da graça e no dia do juízo quando o anjo do juízo de Deus vier para julgar toda a terra julgar cada ser humano e quando ele começar a fazer essa separação a bíblia diz que ele vai saltar ele vai pular ele vai passar por cima daqueles que tem a marca da graça de Deus na sua vida você pode entender que coisa tremenda é ser lavado no sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é tremendo a palavra de Deus vai nos ensinar isso e os teólogos chamam isso de justificação o que significa isso? você lembra o salário do pecado é a morte e você é o que? ah não entendeu fala para ele pecador fala pode falar pecador vocês não estão falando não acreditaram fala de novo pecador você é pecador eu sou pecador todos nós somos pecadores eu estava em um programa de televisão anos atrás discutindo com um grupo pro homossexualismo representante do homossexualismo e essa pessoa muito brava disse assim vocês religiosos nos chamam de pecadores eu disse chamam mesmo não só você eu apontei para o apresentador ele também é pecador ele e eu também porque a bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus e só tem um jeito de a gente resolver esse problema Jesus Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele ele marca ele marca nossa vida com o sinal da graça a ponto do juízo de Deus não poder passar ele não vai pegar porque o anjo do juízo assim como aconteceu na páscoa vai saltar olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso em 1 Coríntios 5 versículo 7 e 8 joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros e aí vocês serão como massa nova sem fermento como vocês de fato já são porque a nossa festa da páscoa está pronta agora que Cristo o nosso cordeiro da páscoa já foi oferecido em sacrifício e então vamos comemorar a nossa páscoa não como pão que leva fermento e fermento velho do pecado e da imoralidade mas como o pão sem fermento o pão da pureza e da verdade é tremendo tem muita gente que tem medo do dia da morte primeiro porque não tem certeza da salvação e às vezes até acha que ter certeza da salvação é uma questão de orgulho de vaidade de presunção mas não é se a tua vida está marcada pela graça de Jesus você vai ter certeza da salvação tem uma outra coisa que vai falar de quem é Jesus aqui que eu vou estudar hoje à noite é que esse texto fala que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e eu vou ensinar o que significa isso hoje à noite mas uma coisa tremenda é que eu posso ter certeza da minha salvação porque Jesus quando põe a marca da graça e nos batiza com o Espírito Santo o Espírito de Deus testifica fala para o nosso Espírito que nós somos filhos amados dele e a gente pode ter certeza da salvação por causa da palavra que nos promete e pelo testemunho do Espírito na nossa vida e pelos frutos que começam a surgir da transformação mas tem muita gente por causa de algumas doutrinas que tem algumas dificuldades e penso assim já ouvi essa pergunta já me perguntaram pastor eu aceitei Jesus o sangue de Jesus já perdoa os meus pecados mas imagina pastor que eu tenha cometido um pecado um minuto antes de morrer um minuto antes de morrer para para pensar e não deu tempo de pedir perdão eu vou para o céu ou vou para o inferno não é boa essa pergunta é interessante não é? é que a gente não entendeu a marca da graça sabe como é que funciona esse negócio da marca da graça? lembra da porta pintada? Jesus não apenas perdoa os nossos pecados individuais mas ele nos liberta do poder do pecado e ele coloca em nós uma marca da graça e a gente vai ser salvo não porque tua conta está zerada porque no dia do juízo se fizesse uma conta você está sempre no negativo querido não tem jeito você vai ser salvo porque o sangue de Jesus do cordeiro de Deus te perdoou não apenas de pecados individuais mas colocou em você a marca da graça e você sem merecer foi justificado diz assim eu declaro você justo porque Jesus morreu na cruz por você dá para entender? a grandeza disso ah então já que é assim eu vou ficar pecando a vontade aí Paulo diz assim não de jeito nenhum porque se você nasceu de novo em Cristo e o Espírito foi derramado sobre você você foi batizado com o Espírito Santo você se tornou templo do Espírito e esse templo tem que ser santo porque esse templo tem que ser limpo tem que ser bonito porque ele habita Jesus com o seu Espírito habita o seu coração e sabe quando a gente começa a viver de uma maneira errada a tristeza da nossa alma cresce porque eu tenho uma nova natureza eu tenho a marca da graça deu para entender? a grandeza do que Deus está fazendo a grandeza da obra de Deus Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo diz de novo você é um pecador fala você não está falando sério fala logo aí você é um pecador agora o mais importante Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e aí ele vem louvado seja o Senhor não é? pode aplaudir o Senhor é ele que faz essa obra linda essa obra tem coisas que são individuais às vezes a gente tem marcas na nossa vida marcas que a gente não consegue lidar com elas marcas dos nossos próprios pecados e elas são tão fortes porque a gente não consegue se perdoar a gente não consegue a gente sabe que aquilo é tão ruim que a gente não consegue se perdoar e aí o Espírito de Deus lembra que a gente falou que o Espírito nós somos ser batizados com o Espírito o Espírito de Deus diz assim filho você já foi lavado no passado você já você era assim mas agora você não é mais eu não apenas limpei mas eu coloquei em você uma nova natureza eu estou te dando uma nova vida e aí a Bíblia diz assim esquecendo as coisas que para trás ficam eu vou prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus porque agora eu tenho uma nova vida só o Cordeiro de Deus faz isso mais ninguém mais ninguém aí tem coisas que eu preciso ser liberto olha que coisa tremenda porque muitos de nós temos a sensação que se a gente resolvesse o problema de um pecado um pecado que a gente repete várias vezes tá a gente diria assim eu seria o mais santo ou mais santa do mundo fala a verdade já não sentiu isso já não pensou isso né olha tem esse problema que se eu resolvesse querido você esqueceu fala para ele de novo você é pecador fala ah vocês não estão acreditando nesse negócio fala fala sério pecador fala é se você resolver esse problema vai aparecer outro porque está cheio de pecado na tua vida mas sabe o que é tremendo é que o Cordeiro de Deus liberta desse pecado que você não consegue libertar-se ele não somente perdoa mas ele arranca tira fora é tremendo isso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo há uma coisa tremenda de Deus que a gente precisa aprender Cordeiro de Deus só faz isso quando a gente invoca Jesus para ser o Senhor e Salvador da nossa vida ele só pode colocar a marca da graça quando a fé obediente se torna marca da nossa vida olha que coisa tremenda nos exemplos que eu dei aqui do Velho Testamento entre tantos outros que existem Abel foi aceito por Deus porque ofereceu o sacrifício que Deus tinha mandado Caim foi rejeitado porque apesar de ter entregue o melhor do seu trabalho não era aquilo que Deus tinha colocado Abraão recebeu o Cordeiro da Providência porque ele subiu naquele monte e fez tudo quanto Deus havia mandado e o Cordeiro da Providência veio aqueles homens do tempo de Moisés foram salvos daquela última praga porque pintaram o umbral da porta com o sangue do Cordeiro Jesus tem suficiente poder pra perdoar os seus pecados pra transformar a sua vida mas há uma parte nessa história que é minha e essa parte é quando eu escuto a voz do meu Senhor e eu me comprometo com Ele eu faço a minha parte e Deus faz um milagre que eu não posso fazer hoje nós vimos algumas pessoas se batizando ontem à noite foram 20 pessoas no culto da noite hoje de manhã acho que foram 13 ou 14 de manhã às 9 horas agora 18 vai ter mais à noite são 60 batismos hoje ao longo do dia muita gente vai estar ali testemunhando a sua fé essa é a parte humana quando eu convido Jesus quando eu entrego a minha vida a Jesus e quando eu dou passos de fé conforme a palavra de Deus mas a parte divina é tremenda o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado a marca da graça é colocada no meu coração Deus através do seu filho Jesus nos batiza com o seu Espírito Santo e hoje à noite eu vou falar sobre isso e aí algo tremendo e novo acontece dentro de nós por isso nessa manhã eu venho convidar você a tomar algumas decisões muito fortes e importantes primeira delas eu quero dizer o seguinte há pessoas que não conseguem ter certeza da sua salvação não conseguem será que no dia do juízo eu estou preparado para isso querido se você não consegue ter certeza da sua salvação é porque o Espírito de Deus não está testificando ao seu Espírito que você está salvo porque no dia em que a marca da graça for colocada na tua vida e o Espírito de Deus derramado no teu coração a certeza da salvação faz parte da tua história e da tua vida você vai sempre lembrar que você é o que? mas esse povo não aprende a lição você é o que? pecador mas o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e ele já marcou a tua vida está entendendo? essa é a história de Deus na nossa vida então se você não tem certeza da salvação você precisa fazer uma entrega da sua vida para Jesus e nessa entrega queridos a gente vai ter que aprender uma grande lição muitas vezes a gente quer entregar a vida para Jesus mas a gente quer continuar dirigindo a nossa vida e eu digo tá bom Jesus legal bacana o que o senhor fez mas eu sou dono do meu nariz e eu vou viver do meu jeito então você nunca entrega porque a entrega é a gente se submeter e deixar Jesus ser o senhor da nossa vida dali em diante você vai deixar Jesus ensinar você a viver do jeito dele você vai pegar a palavra dele e vai tentar experimentar na sua vida aqueles processos agora você lembra que você vai continuar o que? pecador mas eu recebo Jesus e continuo pecador? continua só que vai acontecer uma mudança de natureza se antes o pecado fazia parte da tua vida assim como o porco não liga com a sujeira e não lhe incomoda agora lavado no sangue de Jesus você vai ser como uma pomba se você sujar a asa da pomba ela vai procurar a água bater a asa porque ela não consegue voar se não tiver limpa e aí a vida da gente começa a ser um constante buscar crescer na graça de Deus eu não me conforme em permanecer do jeito que eu estou eu quero que Jesus me ajude a transformar-me cada dia hoje Jesus quer entrar no seu coração hoje Jesus quer começar uma obra diferente hoje ele quer batizar você com o Espírito Santo eu vou explicar o que é isso hoje à noite hoje ele quer fazer de você aquele que tem a marca da graça e por isso é que hoje eu queria convidar você para a gente orar junto e fazer uma entrega da vida ao Senhor Jesus eu e você somos pecadores o salário do pecado é morte é afastamento de Deus é distância eterna do Senhor mas a vida eterna a salvação porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entra dentro da nossa vida perdoa os nossos pecados começa a escrever uma nova história coloca a marca da graça sobre nós e depois que tiver limpo ele derrama o Espírito dele sobre a nossa vida nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas eu tenho certeza que Deus trouxe pessoas aqui que ele já tem trabalhado há muito tempo você não está aqui por acaso Deus te trouxe aqui hoje porque ele quer fazer algo novo na tua vida você não veio aqui por acidente Deus te trouxe aqui porque antes que o mundo existisse ele já amava você e ele tem um propósito para tua vida mas hoje é o dia em que você vai firmar um pacto com ele uma entrega e olha não importa o que mais complicado exista na tua vida hoje Jesus vai transformar a tua vida porque o cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo então se você é essa pessoa que Jesus está trabalhando já faz tempo que ele está trabalhando e você hoje está entendendo que é o teu dia o Espírito de Santo de Deus está falando vai saindo do teu lugar vem aqui para frente porque eu quero orar com você e tem povo de Deus aqui eu tenho certeza vai levantando em nome de Jesus eu sempre digo porque eu chamo aqui na frente não é porque esse lugar é sagrado é porque querido se você não pode ouvir a voz de Deus e obedecê-lo num templo para dar alguns passos você não vai ouvir e obedecer lá fora então vem em nome de Jesus vai chegando aqui você que está na galeria também vai saindo aqui desce aqui para cá eu quero receber quero acolher você cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quer marcar a tua vida com a marca da graça vem para cá em nome de Jesus quem mais o Senhor Jesus está chamando desce aí da galeria isso vem para cá lá no fundo vem para cá agora não é hora de ir embora agora é hora de salvação então agora é hora de você estar na presença de Deus clamando ao Senhor tá então se tem povo de Deus aqui em o Espírito está falando vai saindo do seu lugar vem para cá em nome de Jesus vem hoje nós vamos nos apresentar diante dele sabe coisas tremendas da graça vão acontecer coisas tremendas da graça que só o Senhor pode fazer quem mais o Senhor está chamando vem para cá em nome de Jesus tiver uma família às vezes você está aqui um está com vergonha do outro cutuca um ou outro aí diz assim sabe eu estou sentindo no meu coração o desejo de fazer esse pacto então vem aí eu estou olhando pensando que o meu marido vai pensar que a minha mulher dá um cutucão fala eu estou sentindo eu vou aí os dois você vai ver os dois vão levantar juntos porque o Senhor fala está falando a mesma coisa no coração do outro então vem em nome de Jesus pode ver se o Espírito Santo está falando com você vem nós vamos nos apresentar diante de Deus agora eu não quero ninguém sozinho aqui tá tem pouca gente de coletinho vermelho aqui agora tá então agora eu quero pedir ajuda para você meu irmão tá eu queria que você viesse dar um abraço de irmão nessa pessoa que está aqui acolher só isso acolher você vai só dizer estou aqui para acolher você vem aqui me ajudar algumas pessoas vem aqui tá mas eu não quero ninguém sozinho não tá bom vamos ver aqui pode vir me ajudar aqui vai chegando perto para ser acolhido aqui me dar um sinalzinho quem é que não veio ninguém aqui não veio ninguém nesse canto todinho aqui não veio ninguém tá então vem aqui e acolhe tá tem um casal aqui tem uma jovem aqui tem uma senhora aqui tem vários aqui pede licença aqui vai vem por aqui ó entra pela frente assim que você consegue enxergar mais do que se você ficar lá atrás vem pra cá isso tem muita gente sozinha aqui vem aqui acolhe aqui esse povo faz favor ó tem gente aqui aqui isso aqui tem gente né aqui tem esse casal não essa mãe com a filha isso é prima ah que legal então aqui vem aqui alguém ficar com elas aqui tem aquela jovem que está sozinha ali eu não queria que ela ficasse sozinha isso levanta a mão que eu não consigo mais perceber quem está sozinho aí ó tem aquele senhor ali tem aquela senhora ali atrás tá aí aquela moça que está ali ó quem vai chegar ali naquela moça ali pede licença isso vem pra cá a senhora está sozinha ainda né tem uma senhora aqui sozinha não queria que ela ficasse sozinha aqui ó bem aqui no fundo ali ó levanta a mão minha irmã pode levantar é levanta a mão aí ó isso é senhora de branco aqui tem um tem aqui ó vocês três é tem três pessoas aqui na frente que eu não queria que ficasse sozinha gente levanta rápido aí vamos lá me ajudar vem aqui eu só quero um abraço tá isso é tem uma jovem aqui tem mais uma uma senhora um senhor isso mais uma pessoa tem mais quem está sozinho aqui ó vocês estão sozinhos? ó o casal ali está sozinho tem um casal chegando ali também tá pede licença levanta a mão que está chegando eles não estão vendo isso chegou aí tá ficou alguém sozinho? ninguém né tá certo isso agora? tá então agora a gente vai fazer uma oração a primeira oração é sua eu vou explicar o que a gente vai fazer se você concordar você ora eu vou dizer o que você é você já sabe o que você é né? o que que você é? pecador tá e que vou dizer que você crê que Jesus Jesus é a única pessoa que pode perdoar os seus pecados você acredita nisso? tá e eu vou pedir pra Jesus entrar no teu coração e ele lavar com o sangue dele mas deixar a marca da graça lembra da páscoa que eu falei? deixar a marca da graça na tua vida e eu vou pedir pra ele fazer um outro milagre aqui hoje ele abrir as janelas dos céus e derramar o Espírito Santo sobre você pra você ser templo do Espírito habitação do Senhor e ele dá uma nova vida nessa vida começar algo novo pela graça de Deus e você vai assumir diante de Deus o compromisso de ouvir a voz do Espírito ler a palavra e tentar viver aquilo que a palavra de Deus ensina por que tentar? você já sabe você é o que? pecador mas agora ajudado pelo Espírito você vai viver um dia e outro dia numa graça transformadora do Senhor crê nisso? posso orar assim? você concorda? tá então você vai repetir essa oração mais ou menos o que eu falei tá e você vai repetir com a tua boca tá pra gente confessar Jesus como Senhor pode ser? ora é assim diga assim Senhor Jesus eu hoje te recebo como meu Salvador como meu Senhor eu sei que sou pecador e eu preciso do teu perdão da tua graça e de uma vida nova que só o Senhor pode dar amém Jesus agora eu quero orar por você posso orar? Senhor Jesus tu conheces o coração desse teu povo eles estão aqui por causa da tua palavra a tua palavra a tua palavra a tua palavra diz-se eles creram que tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nessa hora pai eu quero te pedir que aquela promessa que está no livro de Joel comece a acontecer que o Senhor falou que ia derramar sobre toda a carne o teu espírito e iria salvar todos quantos invocassem o teu nome e eu quero te pedir Senhor abre agora as janelas dos céus e derrama o teu espírito santo sobre esse teu povo batiza com o teu espírito Senhor de tal maneira que eles sejam marcados com o selo do Senhor marcados com a tua graça e que Senhor comecem uma nova vida porque eles tem um professor particular o Senhor que vai ensinar a viver cada dia ó Senhor tem alguns que tem lembranças do passado ó Pai que nesta hora a alegria da salvação você possa superar toda e qualquer lembrança ruim do passado tem algum Senhor que tem medo Senhor de não terem a salvação que o teu espírito testifique o espírito deles você é filho amado de Deus comprado com o sangue de Jesus o Salvador Pai que o Senhor os abrace que o Senhor os acolha e que a graça do Senhor os acompanhe é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém que o Senhor te abrace o Senhor amém o Senhor o Senhor Deus amém amém E aí